E é uma cigana, deu sua sorte e disse que era pirana Disse a cigana, o senhor vai ter trabalho E seu filhinho vai ser morto por um zanho Ele abusou, bateu com o pé no sualho Com meu dinheiro, essa sina atrapalhou Vem Santana, atrás meu filho cegu Eis uma casa inteira de açúcar Eu quero ver se meu mundo dá meu futuro Se seus poder arrebenta o aço muro Tudo é Santana, nem do mar fumar no espaço Pegou seu filho, cancou na casa de aço Foi um exemplo que deu Deus para o ricaço Um forte rádio fez a casinha em pedaço Eu e o seu filho ali brincando no chão Ele agregou e para Deus pediu perdão Por Deus ser grande, dele, dele, compaixão Vamos lá Ele toca, hein? Show Periquequinho verde Teu a sorte, por favor Eu quero resolver este caos de amor Olha Olha Tu vai ir nesta Está não, está novo Tchau 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 Tchau